Fala aí galera, hoje continuando aqui Watch Dogs Legion aqui no PC, então hoje eu saí do acesso antecipado, galera, eu já posso postar coisas livremente, então quero agradecer o pessoal do Ubisoft pela oportunidade de começar a jogar ele um pouquinho antes, ele chega amanhã aí nas lojas para quem tiver interessado, chega no PC, Xbox One e Playstation 4, as novas plataformas deve sair também quando os jogos chegarem, então estamos aqui na missão vazio adentro, então a gente vai tem que encontrar a Sky Larson na Bloom, esta maluca, mas a nossa equipe aqui galera, a gente já usou muito o Rick, vamos usar uma outra pessoa aqui, porque vamos usar esse maluco aqui ó, esse maluco aqui parece que é um anjo, a gente pode editar aqui as armas dele também, a gente tem uma MP5 silenciada mano, um dispositivo que a gente pode acertar, eu ainda tenho muita coisa para mexer nos personagens e recrutar a gente e tal, eu quero muito recrutar a velhinha mano, a velhinha é muito engraçada, a velha não consegue andar mano, vocês lembram do vídeo do prêmio né, que eu fiz mano, é muito engraçado, então beleza Então acho que a primeira vez que eu uso ele, esse cara estava na base, mas agora, muito, muito, muito estiloso esse maluco, ok, vamos então aqui para as missões, os vilões principais estão aqui ativados e a gente vai atrás da Sky Larson que é a Cretina, essa missão eu já não poderia mostrar, eu já joguei ela nos previews que eu fiz, mas eu não pude mostrar no Youtube, hoje a gente vai jogar ela para valer Ok, acho bom isso não demorar muito, quem que manda isso aqui, vocês não mandem nada, cala a boca Vamos, vamos dar, vamos na Bloom, nesse lugar maravilhoso, cheio de pessoas divertidas e legais Sai, sai da minha frente, sai, 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 senão eu vou matar todo mundo, muito obrigado Estou começando a ficar bom aqui, ai bot, estou começando a ficar ruim aqui Vamos lá, porque tem muita coisa, lembrando que o Ray Tracing do jogo está ativado, por isso que a imagem está tão diferentona assim A Sky Larson deve estar aqui na Bloom Olha se a gente consegue colar na base aqui Oi Bloom Nossa, olha o Ray Tracing nessa... nesse vidro ficou muito doido Oh Oh Esse tempo todo ela estava intocada na Bloom Desde que a Larson me vendeu para a Bloom, ela manteve uma forte amizade com a empresa Isso está ficando cada vez melhor Bom saber, mas esse lugar é enorme, vai ser difícil achar ela Faz uma busca nos servidores deles, vê se encontra alguma pista Entendido Espera ai, vamos ver se a gente consegue... Ah, está fora de alcance Aqui está, está me tirando com a minha... Está me tirando com a minha cara, opa, pera ai Vamos invadir você, isso ai amiguinho Não Ah, eu queria soltar você Porcaria Ah não, é aqui mesmo Ae, consegui É esse que eu queria fazer, meus caros amigos Vamos descer aqui, vamos descer... Eita lasqueira Ahá, vocês não esperavam por essa né É... Vamos hackear aqui o servidor Obtendo tendos A CTOS está sendo hackeada novamente para variar E foi Agora nós temos... Compartilhar isso com vocês O conselho de diretores A instalação será uma extensão do meu laboratório de computação quântica E abrigará outras iniciativas Que eu prefiro não revelar nesta apresentação Este imóvel sob os seus pés é muito valioso É como se vocês estivessem me esperando pra fazer um bom uso dele Que fetiche é esse da Larsen com esconderijos subterrâneos? Fala sério Encontra o elevador que desce até o andar dela É, deve estar meio doidão aqui Então a gente não precisou entrar ali Mas a gente vai ter que entrar aqui né mano Vamos enfiar o pé na jaca É isso aí mano Tipo de invadir isso aqui Até aqui a gente pode entrar Mas ali pra frente ó Tem uma galera já né É ali o bagulho Ó, existe uma porta aqui por trás Eu lembro dessa porta Ó, eu abri ela Vamos tentar dar a volta no prédio Porque ali por trás é mais fácil Por trás é mais fácil Ok, por trás é mais fácil Aqui eu vou acabar entrando em território que eu não posso né É, tem muitos Esse cara aqui ele tem Redução de detecção inimiga e algumas coisinhas Só que eu vou ter que... Essa porcaria vai cair na minha cabeça Talvez minha filha, talvez Se você ficar embaixo dessa porcaria talvez ela caia na sua cabeça Vamos dar uma voltinha Esse é o Star Roger Coffee, não é o Starbucks Star Roger Vai ser alguma piada com algum desenvolvedor e a gente não sabe Ahn... Vamos só aqui galera Oh naaa, haytracing Ali tem um cara pra gente recrutar Ó, aqui é aquele lugar lá atrás Ahn... Por enquanto nós temos... Arainha ali, vamos ver se a gente consegue... Chegar ali... Ih caramba, ih caramba Ahn... Ah droga... Ah droga... Hum... Ah daria... Olha o manifestante entrando mano Deu muito certo isso aqui Só que eu tenho que derrotar esse cara, senão ele vai... Peraí, deixa eu só... Pôr isso pra dormir Fica tudo certo Calma aí galera, eu só estou... Eu não preciso mais juntar aquela porta Ah não, mas... Não, eu vou lá destravar Peraí A área que está sendo filmada pela GBB para fins jornalísticos Deixa eu abrir o portão, só por... Desencargo de consciência Tá querendo morrer? Desista! Ixi, tem uma... Um guarda aqui Nossa, ele tá vindo atrás de mim mesmo Você só tá piorando a situação Ah, eu não posso coisar o turn down ainda Bom, agora é uma boa hora pra gente... Bom, já deu tudo errado, mas tudo bem Abri a porta aqui Ok Tá rolando umas musiquinhas aqui Não! Ah, já foi tudo pra merda então, vambora Ué, da onde veio? Ah, o drone tá aqui ainda Nossa, meu Deus do céu Pronto, quebrou Agora você para, né, de encher o meu saco Ah, tô tocando uma musiquinha ali que eu não posso ouvir Pronto, matei Posso ir agora? Meu Deus do céu, perseguição continua Ok, faz uma busca Ô minha tia, você deveria... Investigando a última posição Deveria morrer, minha filha Tô baixando uma chave aqui que eu não sei pra que serve, mas... Tudo bem Essa missão é um pouco tensa mesmo, viu galera? Agora estamos entrando em território que nunca foi visto na internet ainda, hein? Verificar status do envio neural 90% ainda não tá bom Carregar temperatura do processador Puta merda, ela tá fazendo upload de si mesma Puta merda! Ela tá prestes a se tornar imortal Se você não derrubar esse upload, jamais vamos conseguir impedir o avanço do Projeto Aurora É, ela tá tentando virar um... Você ouviu isso? Desativando a aranha Oh meu Deus Camuflei ela Ah droga, não deu tempo Temos que rastrear o piloto da aranha Piloto da aranha Piloto da aranha Piloto da aranha Então tem um... Tem um... Tem um hack muito louco aqui agora Eu precisava tentar descer lá embaixo Eu lembro que dava pra pegar uns robozinhos Ah não, estão aqui Tem que ir pelas câmeras É difícil, velho Não, 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 não Você, você! Não! Era você mesmo que eu queria Peraí Ó, a gente tem que dar um jeito de subir aqui Merda, emite um alerta geral! Merda não Merda acontece É, mas aqui não vai dar Ah... Foi? Foi O que foi isso? Foi o Batman, minha filha O Batman chegou Ela já percebeu que tem alguém querendo ferrar com ela, né? Cúbites desenmarinhando conexões redirecionadas Isso não é um acidente Ah, sério, minha filha, que não é um acidente? Peraí Agora eu puxei aqui pra cima, só que eu não sei se eu tenho que... Ali eu Ali eu Você está aqui, não está? Você ignorou o meu aviso É... Ignorei seu aviso, otária Tá, agora eu preciso ir... Ali não, outro Meu Deus, isso é revoltante Ah não, eu preciso ir lá fisicamente Mas eu posso ir com a aranha Vai aranha Vai aranha Vai aranha Eu acho que ela não consegue matar esses caras, eu acho Ela não está tão boa ainda Ou ela consegue, eu que sou noob Ela consegue Aranha é maneira Mas essa tia é muito louca, velho Ah, não dá? Pronto, consegui Pelo menos esses guardas foram pro saco Mas tem mais por aqui Com cuidado O que você está fazendo? Redirecionando acesso à memória Tá, e agora a gente tem que ir pra lá agora Deixa eu puxar o meu cara de volta pra cá Porque se aparecer algum guarda Eles vão encher o saco Você não devia ter vindo Você não devia ter vindo Você está cometendo o pior erro da sua vida E vai pagar muito caro por isso Aham Por favor, antes que seja tarde demais Tá, não veio ninguém Tá, não veio ninguém É tia, você rodou Segurança no laboratório quântico Alerta vermelho Os guardas restantes Oh meu deus, tem um monte de guarda restante Que tesão Eu acabei com a minha política de Acabei com a minha política de não... Usar armas não letais Escuta O que você viu no laboratório Era só um estágio inicial Que é um experimento muito importante Aham Pode não ser agradável Mas o Aurora é o futuro da espécie humana O único futuro na verdade Cala a boca sua louca Corrupção, mudança climática, guerra nuclear A humanidade está fadada A autodestruição Mas o Aurora pode mudar isso Me ajuda a concretizar o próximo estágio Da evolução humana Nós podemos salvar vidas Podemos evoluir Olha os hate-racing muito loucos, mano Aham 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 Não é por mim Com nossas mentes na nuvem A humanidade suportaria qualquer desastre natural Ficaremos seguros, livres e felizes para sempre Você não está nem aí para a humanidade É só uma criança mimada chorando para ter o que quer e foda-se tudo, inclusive sua mãe Você ainda tem tempo para corrigir as coisas Continue o meu upload Me deixe viver para eu continuar o meu trabalho Olha Olha, você não pode acreditar na palavra dela Desliga os aparelhos e acaba com isso Seja qual for a sua decisão Ela não pode te impedir Eu não posso Então a escolha é sua Então temos um momento de escolhas Meu Deus Não, ela é muito louca, mano Muito louca Aqui você pode matar ela E aqui você pode salvar ela Faça o que é certo Ah merda tia Galera, nascer, viver e morrer Por favor, não faça isso Eu não quero morrer Então vamos para o futuro complexo da Bloom E eu acho que eu fiz a escolha certa Porque eu acho que... Eu acho que eu fiz a escolha certa As pessoas... Tem que nascer Viver E morrer Morrer faz parte da vida Claro, eu não quero morrer agora Nem semana que vem, mas tipo assim Quando eu for velho Tiver algum problema de saúde E tiver que morrer, mano Eu morro Caraca, mano Oh, que que é isso, velho? Cara, nesse jogo a gente está enfrentando uns malucos Com umas armas muito pesadas É muito difícil usar arma não letal, galera Vamos lá, deixa eu usar um... Acabei com eles Vambora Eu acho que esse jogo voltou um pouquinho as origens do primeiro, tá ligado? Que é tipo... Muito pesado As histórias, entendeu? Eu não estou nem aí Porque o 2 era um pouco mais divertido, vamos dizer assim Mais... colorido Esse aqui não Esse aqui é um pouco mais... Terrível Tanto que o próprio Aidan Pearce vai aparecer numa DLC Futura do jogo, né? Vamos ver o que ele vai aprontar aqui Em Londres Que a gente está... Rodando Rodando, rodando Seguindo a canção Ah não, eu fui pro lado errado Eu fiz tudo aquele bagulho pra fugir Pros cara me encontrar Sai de pé Sai de pé Sai de pé Sai de na grande É bom se preparar Ah Ah Vou avançar Vem ambulância Aí, cai fora Causando caos, parte 1 Ae O que que aconteceu? Acabou O futuro parece bom A Larsen já era Porra, que bom Uma mentirosa a menos no mundo Mesmo assim Não consigo parar de pensar nas IAs que ela criou Lobotomizadas Escravizadas Que merda Seja qual for a missão A gente cumpre Juntos Nada de amolecer pro meu lado Nossa relação é só profissional Vamos mantê-la assim Até mais Então é isso aí Vá para um local seguro Já fomos E esse foi o vazio adentro E... Negócios da família foram concluídos no 404 Então a gente derrotou o primeiro vilão Super vilão aí do jogo Porque eles estão aqui, né? É uma história de vingança também, vai Porque eles estão tentando se vingar dos caras que ferraram o DedSec, né? Ah... Então vamos para a próxima missão aí Falha na proteção Meu Deus do céu Falha na proteção Capítulo da Albion Tolerância Zero Vamos começar ela aqui Por piores que sejam As crueldades da Mary Kelly com aqueles microchips Vamos ter que ignorá-la por enquanto Não temos outra escolha Então chegou a hora de conversar sobre a pedra no nosso sapato Nigel Cass, bilionário beligerante e atual CEO da Horda de Bandidos Nossa querida milícia, Albion O Cass foi quem mais se beneficiou com o atentado A gente pode até esperar Londres a resistir Mas isso não vai desmantelar o controle da Albion Não com o Cass no comando É, eu também pensei nesse lance Se a gente quiser impedir que os mercenários deitem e rolem É preciso eliminar o líder deles E aí, qual é o plano? O Bagley descobriu uma possível falha na proteção do Cass Um tal ex-funcionário com sede de vingança Se encontrarmos esse cara e o convencermos a nos ajudar Ele pode ser muito útil Vem pro abrigo, vamos conversar Vem pro abrigo, vamos conversar Vamos para o abrigo Pra conversar Vamos lá pra reunião dos malandros Tem algumas outras missões aparecendo aqui Mas eu não vou fazer elas por enquanto, galera Porque elas são secundárias Eu quero ver se eles liberaram... Acho que o negócio de vestuário eles liberaram aqui Ah, mas a roupa desse maluco tá super estilosa Talvez eu peça... Esse aqui ficou engraçado Esse samurai-x aqui, legal Vamos conversar aqui com os caras Pra conhecer o nosso novo alvo Certo, vamos falar sobre a Albion A única organização britânica que consegue oprimir mais o mundo emergente do que o governo britânico Liderada por Nigel Cass Um homem que a mídia partidária chama de visionário carismático E que a Anistia Internacional chama de criminoso de guerra A Albion recebeu as chaves da cidade pra reestabelecer a ordem após os atentados Cada vez mais suspeito isso É sim, e é por esses motivos que precisamos achar uma brecha pra pegar o Cass Achamos uma O nome dele é Remish Bolad Londrino, ele foi beneficiado com uma bolsa técnica da Fundação Cass aos 14 anos Que incluía uma mentoria do próprio Cass Aos 16, Bolad projetou a primeira frota de drones do Cass Ah, um detalhe, o Cass atrasou o lançamento por uma semana pra cair justo no aniversário do Bolad O Cass parece quase um pai pro Bolad Por que ele nos ajudaria? Eles se desentenderam depois do incidente no Delta do Niger, três anos atrás Uma investigação abafada dos direitos humanos acusa o Cass de ordenar que uma frota de drones destruísse uma aldeia que protestava contra a construção de um oleoduto Mas os drones falharam no ato Suspeitam que o Bolad seja o sabotador Ele está foragido desde então Mas dados de rastreamento mostram que ele apareceu em Londres Merda, ele quer se redimir que nem com os manifestantes Esse cara projetou a frota de drones do Cass Acho que ele está tentando desarmar a Albion Ele sabe cobrir os próprios rastros, mas é um bom chute Infelizmente, de acordo com o relatório de inteligência da Albion, interceptado por nossa amiga Caitlin Lau O Cass também sabe que o Bolad está em Londres Aí está a missão Contatar o Bolad antes que a Albion o encontre E convencê-lo de que Cass é um inimigo em comum Então esse cara é a nossa melhor chance de deter a Albion e limpar o nosso nome E o maior exército privado do mundo quer ele morto Sem pressão Deu trabalho, mas consegui reduzir a região de busca para Hamish Bolad Já enviei as coordenadas ao seu optic Então temos que encontrar o Hamish em Battle Bridge Basin Eu não sei onde é isso É lá na PQP Vamos já... Breaking Cross dá um oi para o Harry Potter e... E vamos embora Vamos embora porque o rolê é louco aqui galera Nossas crenças... Nossas crenças... Oi coração mole, eu acho que você me contagiou porque... Eu queria dizer uma coisa Vocês mandaram bem Bom saber que posso contar com vocês Podem usar os hubs 404 para concluir contratos Eu vou estar por aí, lutando pelo bem Pera aí, deixa eu só E espero encontrá-los nessa Até mais Tá, então tudo que tiver da 404 as redes a gente pode usar Mas pode ser que se a gente tivesse deixado a véia sobreviver Ela teria sido um bom... uma boa aliada né Mas ela era muito filha da mãe, ela não merecia Eu acho que... Eu acho que... Ah, eu lembro aqui A existência física do intruso Não necessariamente nessa mesma ordem Ligeiramente paranóico Mas não dá para culpá-lo Somos insurgentes armados tentando invadir o apartamento dele Enfim, é possível conectar a rede local E usar as câmeras de segurança para desarmar as armadilhas Entendido Eu já vou até tirar a música porque aqui eu sei Eu já joguei essa missão Calma gente, eu não joguei o jogo inteiro Mas tipo assim, eu joguei muitas missões já dele Essa aqui Eu vou até tirar a música porque eu lembro que ali dentro tem uma parte Que tem uma música com direitos autorais Mas no vídeo do preview eu tive que mutar aquela parte Por causa das músicas, foi um saco Ah... Tem uma... O servidor está ali em cima galera Eu tenho que puxar o bagulho Isso aqui acho que vocês viram no vídeo de preview né Ah... Acredito que a interface principal fica no telhado Vi umas janelas lá em cima Deve dar para entrar por lá Se conseguir chegar lá, claro Consigo ver três opções Primeira, usar a plataforma de lavar janelas Segunda, encontrar um drone de construção Terceira, desistir, ir para casa E jurar ser uma pessoa melhor Entendido Então vamos puxar isso aqui Ah, droga Ele não vai até lá em cima eu acho Ele cai, tá ligado? Tô com medo disso acontecer qualquer hora Ok Vamos invadir Essa parte aqui é muito bizarra cara Olha... Não... Nada comparado a minha É possível forçar as armadilhas a destrancarem Redirecionando a energia Entendido Bem-vindos ao Clare e o Perigo Eminente E bem-vindos a Londres Fascista Não se deixe incomodar pela bota na sua nuca Por enquanto vocês mal vão senti-la Precisamos acordar pessoas Se existe um manual para montar um estado totalitário A essa altura do campeonato a Albion já estaria se aproximando do epílogo Eles se aproveitaram direitinho do desenrolar dos atentados, não foi? E também tiraram vantagem dos medos do governo da cidade Entregaram as chaves da cidade para o Night Ocass Com um sorriso de orelha a orelha Lavaram as mãos para a bagunça toda E esse colarinho só vai ficar mais apertado, amigos A não ser que façamos algo Não podemos esperar um herói para revidar Nós somos a mudança Sei não, hein, véia Você fica me incluindo nas paradas aí Ah... Ixi, aqui, mano Oxe, como é que eu redireciono? Isso que é melhorar as habilidades Muito fudido As armadilhas estão desarmadas Se você abrir a porta da frente do flat A chance de morrer é bem menor Aí tocava uma música bem legal E aí, mano? Ah, eles fizeram isso, não acredito Hahaha Dei um salto de pé Eu lembro que no preview, mano Eu pulei E tipo assim, eu caí de um jeito muito tosco, véio Muito tosco mesmo Eles fizeram isso Hahaha, que legal É, isso aí É o primeiro easter egg do Assassin's Creed aí Porque o Watchdog e o Assassin's Creed estão conectados, galera Tanto que alguém aí do Assassin's Creed vai aparecer na DLC Do universo do Assassin's Creed, não é uma pessoa que vocês conhecem, mas enfim Vocês entenderam Que da hora, eu salto de fé Chega logo, Assassin's Creed Valhalla, eu quero jogar Mexe Um músculo e eu vou explodir esse lugar todo com você junto Pera lá, não é o que você tá pensando Quem caralhos é você? Tá fazendo o que na minha casa? Você é da Albion? Cê é louco Eu sou mais subversivo O que, DedSec? Tá bom, eu sou o Che Guevara Tchauzinho Oh, esquece isso aí Escuta, a Albion sabe que cê tá em Londres Tem que correr Cê tem que correr muito Caralho Tá falando a verdade, né? Puta que pariu, pensei que tinha sido cauteloso Hamish, seu burro Olha, o Cass é pior do que imaginam Sério mesmo? Não me diga E por que acha que eu tô arriscando a minha pele aqui, hein? Talvez Porque Nigel Cass tá te pagando? Não é esse o ganha-pão de mercenário? Escuta, o Cass é um merda Precisamos de você pra eliminar ele Os atentados? Ele que fez Também quis matar a gente Vocês não sabem de nada Se soubessem o que o Cass é e o que... Ah, porra Um esquadrão da Albion tá chegando aí Parece que tava falando a verdade Porra Pensa Hamish, pensa Merda, tá bom Falamos depois Vou ganhar algum tempo Anda logo Achamos Vai! Avança, avança Caralho Não fique daí parado A Albion não vai pensar em quem está atirando Puta merda E... Pegou fogo na caixa d'água Eita lasqueira Acho que meu cara travou aqui, peraí Eu vou checar Eu vou checar Não Não Olha aí, ele travou ali na... na planta Ah, vou morrer porque eu... Os drones já estão a caminho do suspeito Os drones já estão a caminho do suspeito Os drones estão vindo, mano Nossa, vou demorar meia hora pra fugir por aqui Não era exatamente isso que eu tinha que fazer Mas tudo bem Deixa eu matar esse tiozinho aqui Pronto, agora eles não tem como mais chegar aqui Só vou começar a ir pra lá Perdi o alvo de vista Aqui está de boa Perdi o alvo de vista Ah, é É só ficar de boa aqui Eu poderia pegar aquele barco Pra dar um rolê de barco Mas... Não ia... Não, eu vou fazer isso Mas tipo... Só preciso ter emoção Terminando a busca Controle Emite um alerta Bom, eu acho que a empolgação Ajudou a convencer o nosso novo amigo Hamish A tentar derrubar o Cass Ele resolveu cooperar conosco Então essa é a falha na proteção Beleza, chapa Essa fuga até que foi marota Confio em você Então é o seguinte O Nightion está com alguns planos E não sei se consigo impedi-lo sozinho Se o DedSec for mesmo o que dizem Vão me ajudar Nós podemos nos ajudar É possível que o Cass esteja por trás dos atentados O que poderia ser pior do que isso Vindo dele O ei Não, isso não faz o tipo dele Bom, não exatamente Sabe, o Nigel se enxerga como um herói Ele é um babaca arrogante Mas não é cínico pra todo lugar que a gente ia ele, nós criávamos um plano doido pra resolver os problemas com uma polícia robotizada, fertilização automática ou sei lá o que a sociedade era um problema técnico e as pessoas são só bugs no software saca? que você contorna ou esmaga, foi uma alchaba tenho que trocar os servidores proxy pra não me rastrearem, já te ligo na sequência escuta eu tenho um informante lá dentro um contato na Albion, ele disse que o Nigel vai participar de uma reunião importante na Torre Branca, vai falar sobre um projeto grande que ele criou pra Londres ele quer reforçar o domínio paramilitar dele? maravilha esse cara nunca dá uma folga seja lá qual for o plano, precisamos ouvir essa reunião eu sempre quis brincar de espião beleza, vamos ao que interessa, precisamos de alguém observando o alvo, vou começar a preparar uma equipe pra cuidar desse bando de lunáticos ah, merda a segurança da Albion tá xeretando no proxy do meu IP deve ter rastreado o sinal do detonador eu tenho que resolver isso tá, hum a torre tá aqui, né vamos até aqui na Canon Street, depois a gente vai até lá e é isso aí senhoras e senhores para de resistir sua bostinha nossa ah desculpa desculpa cara empina, empina 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 ó, eu também tô acho que cheio de pontinhos de tecnologia já tenho 80, né como é que a gente pode comprar aqui a aranha a gente já fez ela no máximo, né é cobrir com RR, esse aqui é legal, mano perfil destilhado hack de interferência vamos hackear torreta esse aqui é bom você pode hackear aqueles drones grandes o Antimutin também vou começar a pegar esses hacks porque quando esses drones chatos chegarem eu desativo eles é, a torre é meio louca, né dentro da Ambien hum, vamos até humm vamos até aah humm 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 Não O maluco ta ali Por enquanto ta de boa Segurança pesada? Vamos lá Eu tenho uma reunião com os ricaços sobre um projeto novo da Albion Você sabe que isso vai dar merda pra todo mundo, né? Maldito Nigel Cass Tem razão Isso ai não vai prestar Por sorte eu escuto muita historinha trabalhando num pub E perto desse lugar Tem muita gente da Albion descontente com o status quo Se usar o seu charme Certeza que consegue trazer um deles pro lado dos mocinhos Já tenho até alguém em mente Interessante Pode me passar as informações pessoais dele O Bagli vai enviar tudo Boa sorte, meu bem Então é isso ai Conhecemos um funcionário da Albion que talvez esteja no nosso perfil Na moral, não to a fim de revelar a nossa identidade Pra um baba-ovo da Albion Eles são os valentões de coturno que assassinam civis Não deve ser difícil encontrar algum empregado desiludido com isso Se for, a humanidade ta pior do que eu imaginava Sem falar que seria bastante útil ter alguém infiltrado lá Não ia durar muito tempo O Nigel é muito bom em farejar espiões Falando por experiência própria É, não to muito a fim de bater papo no momento não, viu Então a gente vai ter que recrutar um cara da Albion pra gente poder invadir o local Aquela tiozinha ali ó Tava precisando de um deles do nosso lado Infiltrado na Albion é acesso a Albion né Então vamos recrutar a Liz Walsh Não sei se consigo falar com ela Porque ai ela é mais militar e tal Ai nosso DedSec vai começar a ficar um pouco diferente Vamos conversar com ela Você tem cara de que já cansou de toda essa sacanagem que ta rolando Acertei? Você é do DedSec? É que eu to precisando de uma ajudinha Não posso garantir nada, mas vamos tentar, pode falar Meu amigo tem uma doença rara Infelizmente com o Sistema Nacional de Saúde nessa situação caótica Ele ficou meses sem conseguir fazer o tratamento Estávamos sem opções até esse médico do clã Kelly oferecer ajuda por um preço Eu não sabia mais o que fazer, então paguei o valor Fala ai Desgraçado Os remédios dele fizeram efeito, mas acontece que eles causam dependência Assim que meu amigo se viciou, o médico subiu o preço Esse médico é um safado Não esquenta, a gente vai arranjar os medicamentos que o seu amigo precisa Ora, esse suposto médico é uma tremenda figura Teve a licença caçada ano passado por erros graves E agora faz frela como cirurgião pra máfia Ouvi dizer que paga muito bem Beleza, essa é sua deixa pra rastrear ele, Bagley Eu rastreio todo mundo, literalmente, o tempo todo Enviando as coordenadas agora Hmm... Vamos tentar chegar Será que dá ruim pegar um carro deles? Ixi, você tava batido no poste aqui Tá alguém aqui dentro? Não né? Porque o rolê tá onde? Tá aqui Eu vou continuar andando de carro, galera Porque... Vocês viram que o mapa já abriu bastante, né? Quanto mais a gente andar nas ruas, mais a gente libera pontos de fast travel e tal Aí isso ajuda bastante Lão do underground, ok Lão do underground, ok Lão do underground, ok Lão do underground, ok E isso é? Hmm... É provável que o dispositivo pessoal dele contém as coordenadas do depósito em que os remédios estão armazenados Opa Ele também parece carregar um laptop consigo Aposto que vamos achar uma pasta chamada Crimes nele Acho que vou ter que pegar esse safado aqui Não deu certo Não deu muito certo Vamos para um plano B O clássico Tô com uns glitchs de imagem aqui Tudo bem Acho que é na parte de cima Ah que saco Pode perder pimpim Calma aí galera Deixa eu só baixar a chave e a gente já continuou Eu vou vomitar certeza Eu sou um cara cruel Ih merda Será que eles vão vir mais ainda? Espero que não Posso mexer no laptop do vagabundo agora? Queria eu ter esses bagulho wireless que baixa tão rápido Laptop vasculhado Saia daí enquanto eu analiso os dados Tem uns pontinhos aqui da Albion Mas é lá embaixo Se consigo pegar Ah Tá ali embaixo Não tem nada aqui Vou para a próxima Oh meu pai Oh meu pai Quem fez isso? Ah 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 Nossa mata todo mundo aqui Mano Tem uma máscara aqui também Ah 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 tá na parte de cima Tá na parte de cima Tá na parte de cima Eu já soubei isso aqui Porque eu tenho que começar a ver Porque eu tenho um monte de coisa aparecendo no mapinha Eu não tô vendo nada Eu acho que é por aqui Oh Falei pra você Uma máscara Que que é aquilo ali Mano Aqui tem Alguma coisa ali Mano Aquilo lá eu não sei o que que é não Aqui é um monte de dinheiro É muito dinheiro aqui Só que aquela pintura ali eu não entendi como é que pega não Tá Aquilo lá acho que não dá pra pegar Mas tudo bem Sai fora daqui Que eu acho que eu já Fiz um bom estrago nos caras Encontrei o armazém da máfia onde estão guardando as drogas experimentais Aposto que a Mary Kelly não vai se importar se você levar algumas Então a gente tem que roubar a van médica agora Nossa essa missão é difícil Tá eu vou usar meu fast travel aqui Só pra gente chegar mais rápido Porque assim entre algumas missões você vai abrindo mais caminhos Mas depois você vai começar a abrir umas coisas muito loucas Minha nossa Empina Estou detectando um veículo com remédios para uns dois anos de tratamento Mais do que suficiente para terminar de ajudar o amigo do nosso contato São paramédicos Esse cara era bom recrutar Aqui não tem que ficar se matando muito não Pera aí deixa eu tentar fazer um bagulho aqui Ó você ta vendo que tem um bagulhinho vermelho pra lá? Eu acho que dá pra gente subir aqui e abrir as portas Eu vou destrancar essas portas Aí acho que agora a gente pode sair de boa no portão Desliga a porra meus ouvidos Os doleados Não olha pra mim Vai Já cansei Tô com um veículo E agora? Providenciei um local seguro para o seu amigo ir buscar Estou enviando as coordenadas Tá e agora? Liga a prevenção É grave Para Pelo amor de Deus Não te obrigue a te machucar A gente pode usar a ambulância Pelo menos parar Deixou o saco Eu não liguei as músicas né? Esqueci de ligar Agora que eu lembrei Eu não quero ter problemas com direitos autorais galera Porque assim, muitas músicas do jogo são criadas para o jogo mesmo Mas não tem problema Só que tem algumas músicas que pegam direitos aí o vídeo fica todo bloqueado Vários anjos Vários flags Vários flags Tá Chega Chega de Eu tenho que começar a liberar as zonas de Londres também Porque eu não liberei nada É normal ter drones de combate na sua cola Não, não é normal não Tá feito Os tratamentos estão num caminhão escondido no local seguro Nossa, a Yabagli vai te enviar os detalhes Seu amigo não precisa mais se preocupar Eu fico te devendo essa Sei que vai parecer doideira e tal Mas acho que você se daria muito bem no DedSec Que tal? Ok Tô dentro Nada coisa Fazendo amizade Vocês tão vendo que eu tô desbloqueando as conquistas ali em cima? Eu não sei Depois eu dou uma olhada Vamos trocar para ela Porque a gente precisa dela para invradir a Albion Assim, ela não vai ter acesso a todos os lugares da Albion Mas porque a gente vai entrar no Quartal General agora É muito bom ter mais um osso duro de ruer na equipe A união faz a força, né? Não, a união faz açúcar Não, sim Estou pronta para ajudar como puder Excelente Mas é isso aí, a gente consegue usar ela para tentar invadir o rolê Já temos alguém da Albion trabalhando conosco É só pedir que eu mande o chamado A reunião do Nigel Cass começará logo Assim que estiver pronta Vá para a Torre de Londres Então a gente tem um acesso uniformizado É legal que ela vai ter esse negócio de guarda aqui Então todas as coisas da Albion ela pode entrar, olha que legal Aqui ela pode entrar de boa Vamos ver aqui Então dentro da Albion a gente precisa vir até aqui mais ou menos Em Tower Hill Tower Hill Vamos, vamos lá Então chegamos aqui na Torre Branca Vamos invadir O rolê Eu só preciso achar a entrada dela agora Ai tio Volta para a escola, o D20 Ai meu Deus Caralho A gente tem que entrar dessa porcaria mano Ah tá ali Aqui é a entrada? Eita! Aqui Vocês param de reclamar essa outra A diferença de que você abandonou o barco ainda não se espalhou Só tente fazer uma cara inofensiva de alguém oprimido pelo sistema Ah e não se esqueça do uniforme Então alguns agentes possuem essas uniformizadas em certas áreas Os uniformes tem que estar lá Tem que... Onde já está? Que chique! Seus ex-colegas não vão ligar para você a menos que eles olhem bem de perto Olha aquele drone aparecendo do nada Amistão stealth de infiltração O que é aquele cara ali? Acho que eu tenho que derrotar ela Será que eu consigo pegar ela sem ninguém ver? Que isso aqui já... Isso aqui já é um desafio né? Revolta aumentou nas Towers Hamlets aqui Espero que ninguém veja o corpo né? Parece que aquela nerd cebosa era responsável por desviar os suprimentos de emergência do distrito e manter todo mundo na linha para Albion Hoje em dia dá para cometer muito mais atrocidades com uma planilha do que com uma frota de drones Ah, mas que ótimo Que ótimo, acabei com uma superior minha Ok Vamos lá, chegamos aqui neste local bonito Agora que entramos vou dar um aviso Qualquer perturbação lá dentro e o Nigel quer certamente vai cancelar a reunião Não deixe que seus antigos colegas te detectem ou a operação vai por água abaixo Cara, essa parte é difícil porque eles começam a... Olha lá, eles começam a... É, o Nigel não vai ter nada importante nesse andar Você sabe muita coisa sobre o Cass, não é mesmo? É, eu também já fui da Albion, se você ainda não tinha percebido Eu e o Cass já fomos próximos, eu admirava ele Ele era um cara incrível, sério Um gênio da tecnologia E eu era só um garoto nerd Bom, eu queria ser como ele Por isso que eu entrei nessa Ah, pelo amor de Deus Só depois eu descobri que ele era um assassino desgraçado É, eles não... eles não colam muito Nesta porta claramente exige um passe de segurança Ah, mas que ótimo Use um dos computadores próximos para criar um passe falso Toma cuidado, você não vai querer descobrir o que o Nigel faz com os invasores Deixa eu distrair esse cara aqui pra tentar passar Cara, eu lembro que no preview eu demorei 500 horas pra passar essa parte Mas agora eu acho que eu já entendi ela mais ou menos A falsificação vai levar algum tempo pra ficar pronta Pra te manter ocupado, eu peguei algumas fotos e uma gravação de uma investigação interna sobre a morte do pai do Cass Me mostre Avaliação psiquiátrica interna AS001, paciente Cass Nigel O Sr. Cass passou por um evento profundamente traumático quando testemunhou a morte do pai, Gareth Cass, CEO da Albion Ele começou a mostrar sintomas logo depois desse evento aleatório, segundo ele alegava Inicialmente o Sr. Cass apresentou sintomas de insônia, paranoia, culpa distorcida e flashbacks recorrentes Contudo, parece ter canalizado a fúria e impotência no trabalho, segundo suas próprias palavras Pra garantir que a Albion se torne, aspas, um mecanismo pra evitar a violência imprevisível Parece uma forma de obsessão beirando a psicose Pessoalmente, levanta dúvidas se o Sr. Cass está mesmo apto a comandar uma empresa multinacional de segurança Mas, neste momento atual, tudo o que posso recomendar é acompanhamento contínuo Ainda mais levando em conta que me pediram pra encerrar o caso Ótimo, colocar a segurança de Londres na mão de um cara incapaz de controlar as próprias emoções Maravilha Pois é O Nigel nunca teve muitos amigos além do pai E eu, eu acho Ele nunca teve muita fé na humanidade Os papéis falsos ficarão prontos Sabe, se esse negócio de resistência não der certo, considere entrar pro ramo da falsificação de documentos Fica aqui, hein O Nigel Cass está aguardando Tá, vamo passar aqui Não dá pra ver que o cara é um maluco, mano Essa parte é difícil, Pacas, velho Pareceu meio que... Só isso Como ele é um presente em uma rede social de lotes? Ou é um macadão de aluno? Como tá indo com aqueles dados? O tempo tá voando, o prazo já tá aí É melhor você não vacilar Ele tá lá, apresentando tudo pros acionistas Eu sei, eu sei Se eu pisar na bola O projeto inteiro vai ser adiado por... sei lá eu quanto tempo Nossa, que nojinho Então vamo lá Aí, consegui Bem-vindos ao projeto Demis Nossos novos drones autônomos Esses drones podem identificar, isolar e exterminar ameaças antes que causem prejuízos Eles podem ir a qualquer lugar Ver tudo Podem matar um homem sozinho num beco ou no meio de uma multidão com precisão cirúrgica Trones Demis Podem fazer o que os humanos nunca conseguiram direito Agir pronta e decisivamente Sem o apoio de vocês Eu não estaria aqui hoje para dizer Não, prometer Que com o lançamento do projeto Demis Londres será a primeira cidade do mundo a se tornar segura de verdade Senhor Cass Eu esperava mesmo que tivesse nos chamado aqui hoje Para podermos discutir as questões éticas Claro, sem problema É uma preocupação de todos nós, comissário Eu admiro sua paixão e dedicação Vamos falar de ética Bom, primeiro Que o Demis vai muito além do contrato da Albion Acredito que deveríamos consultar mais o governo Tá, atrasar o lançamento Para podermos debater e aferir todos os detalhes Falta o elemento humano no projeto Posso ligar para a ministra da defesa agora Bem, se acha necessário Foi o elemento humano que nos colocou nessa Chega de debates, atrasos e indecisões Vocês entendam isto Eu não vou permitir que ninguém Nem mesmo eu Ameace o Demis Agora Os amigos da Tides estarão prontos Vocês são o pilar do projeto Afinal, precisam consultar outras partes interessadas? Ah... Não Vamos estar prontos E bem na hora Há criminosos mandando nas ruas Ilegais Ameaçando nossas famílias Até o comissário de polícia foi... Assassinado por terroristas Ser decisivo é difícil Mas fiquem tranquilos Assim que a decisão for tomada Vocês não terão mais que se preocupar Atenção Iniciamos uma varredura no prédio todo Devido ao vazamento de um documento Eu te avisei sobre a falsificação Seu uniforme vai ajudar Não deixa de olhar em de perto Bagley, preciso de uma saída Depressa As catacumbas, cara Admito, os recursos do DedSec facilitam muito Verifica portas e canta Vem contra os desgraçados Quem é você? Batman Anda Cara, que bunda Aí, ela pode Corremos Sua idiota Que som foi esse? Vamos equilibrar as coisas Vamos surgir pelas catacumbas Ah lá, Assassin's Creed Syndicate Oh meu Deus Oh meu Deus, não Descer aqui Você viu o Maidon em ação Lá, não viu? O cara sabe ser... Persuasivo Ele sabe conseguir o que quer E ele quer lançar o projeto Tênis imediatamente Duvido que isso seja uma boa notícia para Londres Hum... Isso aqui eu tenho que lembrar como é que chega Essa parte da catacomba é chata porque... Não tem um caminho certo Cuidado Cuidado Vocês não estão passando o valor do somente não Merda Merda Não gosto disso, nem um pouco Não gosta disso, mas está aqui né Olha o bagulho da morte ali Ah, eu já deixei um monte de coisa para trás Mas depois dá para voltar aqui Tem um monstro na catacomba É o mistério da catacomba Não, a gente não vai descobrir, eu não sei também o que monstro que é Puta que pariu O projeto secreto da Albion é uma máquina de matar automatizada E parece que o Kejah está com tudo pronto para o lançamento Temos que tirar o Themis das mãos dele Ah, eu esqueci disso Remish, podemos contar com a sua presença Lembra do que eu falei sobre arriscar meu rostinho? Então me conecta na chamada Nós dois temos muito o que conspirar, Bagli Então temos um vestiário, um vestuário bem da hora Um vestiário Um vestuário interessante, uma máscara nova Então temos aqui, roubando diagramas Mas essa aqui eu acho que eu não joguei Ah... Deixa eu ter que voltar lá para a reunião das equipes Ah... Eu só queria... Eu só queria... Ah, mano Aí, consegui Só queria pegar o Fast Travel Tem alguns jogos assim, quando tem mapinhas que tem Fast Travel Sempre dá isso, tá ligado? Fica um ícone em cima do outro e você não consegue selecionar Acontece várias vezes Não só com os jogos da Ubi Mas com outras empresas também Cadê? A missão está trolando comigo Ué, não era aqui a reunião? Você já viu por aí? Aqueles trecos de selfie Eles são enormes, né? Trecos de selfie? Então, beleza Isso é o que sabemos sobre Nigel Cass Ele está lançando alguma coisa chamada Projeto Temis A falta de informações por si só é preocupante Mas o pouco que sabemos É que Cass deseja remover o elemento humano das forças de segurança Também sabemos que ele se aliou a Tides O que nunca é bom A Tides está trabalhando com a Albion Coisa pesada Como armas autônomas Algoritmos de alvejamento humano Então a Tides é a nossa melhor pista Para preencher as lacunas do Projeto Secreto Mas a segurança deles é notavelmente difícil de quebrar Por isso, Hamish propôs uma solução intrigante Albion está trabalhando num micro-drone novo Meu contato me passou a informação Ainda nem está em produção Mas se pegarmos os planos Podemos fabricar um para a gente Para anular a segurança da Tides Exatamente, exatamente Eles são minúsculos Dizem que é para fazer manutenção em outros drones Mas o tamanho deles Significa que podem se enfiar em qualquer lugar Bom, é isso aí Nosso próximo passo É nos infiltrarmos no laboratório de drones da Albion E botar as mãos nos diagramas Vocês vão ter uma geringonça bacana para invadir a Tides Adorei Vou te mandar o local Cuidado A Albion não compartilha os brinquedos E é isso aí E é isso aí BAM 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 Vamos roubar os diagramas do micro-drone Que fica lá perto da torre Mas aqui não Esse lugar que a gente tem Deu um rolê ainda Vamos voltar para a Torre Rio e a gente vai A gente está explorando mais essa área aí do Do jogo Mas vocês viram que se eu começar a fazer os objetivos extras Estras A gente começa os motins né Talvez eu tenha que fazer os motins antes de terminar o jogo Vamos ver como é que vai rolar Porque se a revolta estiver no máximo vai ser da hora Vamos pegar essa aqui Ué, oxe Selecionei a outra e pegou a outra Não era essa né Aqui apareceu o porco por 2 segundos Ó, bate na manha ó É verdade que o carro autônomo buzina Para Para Eu quero dizer para Vamos dar um rolê aqui Vamos dar um rolê aqui Ah, eu tenho que ver onde é que está o drone Ah, eu tenho que ver onde é que está o drone O animal Acho que dá para abrir ali Vamos nos espalhar, rápido Tudo tranquilo aqui Drone, faça uma busca Acho que eu tenho aqui né Peraí, deixa eu só ver aqui um negócio Porque esse negócio aqui é muito bom Mas esse Ou coisinha é melhor Eu gostaria de poder Ter dois tipos de dispositivo Eu gostaria de poder ter dois tipos de dispositivo Nosso Nosso Deixa eu ver O que te desconhecido Vamos Agora que eu esqueci da Ah, droga, deu errado Eu tô com o negócio da Alba, eu posso dar um rolê Eu esqueci Oxi! Oxi, quem é você? Eles não me viram fazendo isso, né? Eu esqueci que eu tava com a roupa militar Prontinho Segurança desativada no laboratório de P&D O projeto do micro-drone deve estar lá em algum lugar É o Batman Eu fico puta Fica puta não, olha o vagabundo Não A gente consegue pegar o bagulho aqui Abaixou bem rápido Ah, agora eu posso desativar você, amigão Tira da mãe, ó Aí, consegui Aí, bati Nossa A gente precisa entrar na Tides pra ontem Derrubar o projeto Temis antes que o Nigel decida Nossa Roubando diagramas, consegui Agora é por dentro da fera Por dentro da fera, onde que vai ser? Vamos até aqui Aí a gente consegue liberar o bagulho A gente consegue terminar essas missões da Albion Eu não lembro quantas missões são no jogo, viu galera Achei alguém interessante pra recrutarmos Vou marcar no mapa Deixa eu só passar aqui e vambora Ah, o clube da luta tá aqui Faz tempo que eu não entrei no clube da luta ainda, né Vamos lá primeiro, peraí Liga do boxe clandestina Vamos lá Vamos lá Tem alguns tipos de torneio Ofertas Um grupo de resistência requer integrantes com talentos especializados Estamos aqui na garagem Tem vários grupos de boxe no meio da... Então vamos lá Então vamos lá Ele? São duas minas? Nossa Nossa Esse golpe é só um encheio Que golpe inacreditável Acho que não levanta mais depois desse aí Consegui Esse é o seu melhor? Não direto Vai, vai Oh, droga Não Peraí É isso aí Eu quero ouvir a energia Quero sentir o amor e ódio fluir O que vai ser mentira? Pois os lutadores já se encaminham para o rig Dá pra sentir a tensão em seus rostos Façam suas apostas e apertem os zizis Que golpe? Esse aí vai entrar para a história Essa foz que quebrou os dentes Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão Eu vou te transformar em cureta Boa tizão Caramba Será que isso foi o golpe da vitória? Ah, esse aí foi mais fácil Pessoal, chegou o momento que todos se esperavam Pegou? Esse jogador não deixa nada nem ninguém atravessar seu caminho Ele passa por cima de tudo Prepare-se para o quebra-pau Ok Eu de saco cheio de você Espero que você saiba lutar bem Espero mesmo Ai, caramba Esse foi um golpe tanto Nossa, essa aí vai doer amanhã E isso se conseguir acordar amanhã Belo golpe É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Agora é morreu Tem que contratar seis vezes, eu não vi Oh, ok Virou o guarda-on-frame agora Tô te avisando Não tô com clima pra isso Que golpe inacreditável Acho que não levanta mais depois desse aí Nossa, que É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma Absolutamente ninguém esperava por essa vitória Se você esperava, parabéns Você acabou de ganhar uma bolada É, seu noob Então agora a gente pode escolher uma dessas aqui Acho que vou pegar esse cara porque ele tem o pé de cabra e um monte de coisa Finalizar Então depois que a gente vence o torneio a gente pode recrutar um dos membros pro... Do pro DedSec Aí acho que fica marcado aqui depois Passou um ponto ali, mano Ué, sai? Ué, sai? O Dura invadiu o bagulho aqui e pegar, né? Ah, muito rolê Era mais fácil pegar o cara que tem o drone de carga e subir ali Depois eu faço isso com as coisas mais difíceis Oxe Então vamos procurar o Projeto Temis Que está aqui O bom de andar de militar também É que o pessoal não fica enchendo muito o seu saco, tá ligado? Você tem meio que passe livre Vamos continuar com ela Porque ela é boa pra essa parte da áudio Testamos o nosso primeiro micro-drone E ele é oficialmente a coisa mais fofa do mundo Eu decidi chamá-lo de Sebastian Hora de invadir a Tides E derrubar o brinquedinho novo do Nigel Cass O Projeto Temis Bagli tem ideia de onde ele tirou esse nome? Vem da mitologia grega Temis é a deusa da justiça divina A que carrega uma espada, sabe? Uh, como isso é a cara do Nigel Cass Tá vendo? Mais do que criar traumas A escola serve pra alguma coisa Vá atrás das plantas do prédio Pra que eu possa descobrir a localização do Projeto Temis Agora chega, desista! Deixa eu camuflar aqui Ah, não consegui pegar Ah, droga Merda! 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 Nossa, meu Deus O que tá acontecendo ali? Nossa, acho que entrou uns civis Aí eles tão dando um pau nos civis Aí já a culpa não é minha Tá, a gente tem que subir aqui Eu não sei se eu espero o... Pois ou não Aqui ó, deixa eu só ficar aqui rapidinho Aqui ó galera Tem um servidor ali, eu já entendi Nossa, meia meio confuso esse lugar Agora eu começo a entrar em território que eu não fui ainda né Então... Tem um servidor ali Tchau, tchau otário! Tchau, tchau otário! Não deixe aquela aranha escapar. Bloqueie ela. Tudo nisso. Tem uma outra aranha aqui. Busca de quadrante padrão. Drone ativar protocolo de busca e vigilância. Acho que eu to voltando pro lobby. Ah, droga. Ah, vai ser uma bosta essa opção. Eu sei que você está por aqui. Vou tentar invadir. Não era bem isso que eu queria fazer com ela, mas tudo bem. Só que ali em cima vai ser meio difícil, porque eu tenho que pegar uma chave. Tá meio louco. Se bem que eu acho que eu posso simplesmente fazer o download da chave, né? Ou não? Sei lá. A chave está a 30 metros ali. Calma aí, galera. Calma aí que eu to... Tentando resolver. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma ali... Calma aí galera. Calma aí. Calma aí. galera. É um pouco mais lento isso, mas... Emanou muito tenso, porque você não pode correr. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Não, animal. Ninguém vai subir aqui. Pronto, conseguimos. Se eu estivesse escondendo um projeto de drone super secreto e moralmente duvidoso como o Temis, eu o colocaria num cofre seguro no andar de baixo. Porém, você vai ter que hackear uma segurança bem pesada. Bloquearam o elevador que leva ao local onde estão guardando o Temis. Você terá que acessar o terminal de desvio. Precisará usar um robô-aranha. Tá, tudo bem. Eu tenho ele aqui. Na segunda vez eu consigo... Por si, acho que dá pra chamar o robô-aranha ali embaixo. Um duro vai ser chegar ali. Mas acho que eu posso chamar a aranha dali. Carabuzzi usa da aranha, viu? Carabuzzi usa da aranha, viu? Consegui Tipo, não foi muito difícil, mas Tem que, tem que Manjar dos paranauê, cara Tem que usar aranha, tem que usar os hacks Tem que usar tudo que Dá pra arrumar, hein Você vai ter que usar o Sebastian e o resto dos micro-drones Pra passar pela segurança Mas primeiro você tem que se aproximar dos feixes de laser Eu sugiro um robo-aranha pra isso E nervos de aço Ok, deixa comigo Ah, eu vou mandar o meu O meu é mais da hora Isso daí é uma Mobilizar os micro-drones Nosso trabalho é uma bosta Eu tô achando que eu joguei essa missão E eu tô esquecendo Eu joguei algumas missões no preview da Albion Mas enfim Vamos jogando Agora já estamos na versão final O DedSec é muito louco Nossa, aqui essa parte do Ray Tracing Fica muito legal, cara Infelizmente eu acho que no YouTube Vocês não vão conseguir perceber tantos efeitos Mas quando você joga ao vivo É muito legal Nossa Nossa, o que que é isso aqui? É, essa missão eu acho que eu não joguei não, velho Isolamento de segurança iniciado Tá, então acho que eu vou tentar passar ali Até o final Não, não, animal Cadê a aranha? Acho que eu tenho que abrir a porta Esse que é o problema Ah, peraí Alerta de invasor Ninguém merece, velho Todas as pessoas sem autorização devem sair do recinto Ah, o leite Isolamento de segurança iniciado Ah, a camuflagem funciona Camufla Muito bem, Sebasti É pra isso que você e os outros micro drones foram treinados Tá na hora de desativar a rede de segurança pro papai Pra ser sincero Pra ser sincero, eu não sei Eita lasqueira É, se eu não joguei mesmo Olha que da hora, mano Quase eu me explodir, mas tudo bem Ah Só não sei pra onde eu vou aqui Não Acho que ele não vai sobreviver É a experiência aqui, mas tudo bem Não Não Pois bem, não é hora pra luto Conheça Sebastian Outro dos nossos incontáveis micro drones aliados Todos chamados Sebastian Pra que mudar o que já era perfeito? Aqui eu passei Tem que ter nervos de aço mesmo, hein Filha da mãe Tá aqui com onde eu morri, né Aqui que eu não entendi Tem que fazer alguma coisa pra... Ah, é por cima Tem que ver o fluxo de vento Aham Ah, eu só não quero fazer isso tudo de novo Porque eu tô muito longe Já Porque eu tô muito longe já Ah, droga, quebrei Puta, vou ter que voltar lá no começo? Nossa, mano Ah, não Pelo menos o jogo foi um pouco mais legal Aqui Mas eu acho que tem uma hora que ele diminui, eu não diminui Ah Hmm Hummm... Hummm... Eu acho que eu tenho que ir pelo caminho de cobra aqui Hummm... O caminho de cobra é o guia Aqui eu tenho que ver... Como é que eu vou passar aqui? Hummm... Por aqui dá, né? Tá meio louco porque eu acho que você tem que vir por aqui... Vai passar por aqui... Essa daí que vocês estão vendo aí é a GeForce 9000 e alguma coisa Nossa, meu Deus do céu! O bagulho é muito longo! Lá estão os núcleos! Destrua-os Sebastian! E pelo amor de Deus, tenha cuidado! Pfff... Como é que faz? Pfff... Bum bum pau! Você deixou seu pai muito orgulhoso, Sebastian! Ah, é! Já deve ser possível acessar a sala do Projeto Temis agora! Vamos foder com o dia do Nigel! Então vamos ver aqui... Então vamos ver aqui... Londres! Outrora um farol de civilidade, agora uma força de criminalidade! Está claro que a humanidade não pode mais se policiar! Felizmente, não precisamos! Bem-vindos ao Projeto Temis! A Albion descobriu uma forma de aplicar um sistema existente, o LifeScore... Um agregador de informações pessoais e biométricas aos nossos novos drones autônomos! Esses drones podem identificar, isolar e exterminar ameaças antes que causem prejuízos! Eles podem ir a qualquer lugar, ver tudo! Podem matar um homem sozinho num beco ou no meio de uma multidão com precisão cirúrgica! Os drones Temis farão que os humanos nunca conseguiram direito... Agir pronta e decisivamente! Puta merda! Eu sabia! O algoritmo LifeScore! Meu algoritmo! Eu devia ter apagado ele antes de sair! Que história é essa, Hamish? Você sabe como o Temis funciona? Não, parça! Quer dizer, sei! Isso foi há muitos anos! A gente estava desenvolvendo o algoritmo LifeScore porque o Cass chamou de sistema de pacificação! De identificar civis vulneráveis, não atacá-los! Caramba! Então teoricamente o Temis pode ser programado para atacar qualquer um com base em diversos parâmetros! Exato! É assim que o Cass pensa! Ele é um gênio do mal! A gente precisa impedir isso! E eu sei como! É só excluir os dados do LifeScore que o Temis já era! Puta que pariu! Beleza! Então vamos apagar os dados aqui! Vamos enviar o vírus aqui! Pronto! Sim, faremos a entrega de prêmios em uma outra hora! Saia daí agora! Será que ela vai so... Nossa, eu não sei como é que a gente vai escapar aqui! Hum 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 hum! Isso pode ser divertido! Interceptei uma transmissão de áudio do Nigel Cass! Não, chega de desculpas! Essa cidade é minha! Eu não vou deixar o DedSec arruinar os meus planos! O Temis ia mudar Londres, o mundo inteiro! E esse grupo de... Com a ajuda do Remish Bolat! Eu quero todos eles! Fizeram vocês de idiotas! Simplesmente entraram na Torre Branca! E ninguém, ninguém impediu! Nem com todas aquelas medidas de segurança! Algum de vocês tem alguma coisa pra falar? Nada! Bom, todo mundo da organização, todo mundo mesmo vai ser reavaliado! Imediatamente! Eles receberam ajuda! Certeza! E nós vamos descobrir quem foi! Desta vez, não vai escapar ninguém! É, eu acho que acabou! O Cass vai ficar bravo por um tempo! Sem o Life Score, acabou o Temis! Vocês conseguiram! Foi um trabalho em equipe! Não daria certo sem sua ajuda! Mas ainda estamos bem longe de eliminar o Cass! Quer colaborar mais um pouquinho? É, não faz o meu estilo, parça! Considerando como o meu tempo na áudio acabou! Mas eu vou continuar de olho no Cass! Talvez envie informações pra vocês! E ainda tem aquela questão do Zero Day, lembra? Cortaram totalmente o DeadSec original? O Cass fez parte daquela chassi na Bagley! E dos atentados! Então sim, vamos aceitar toda a ajuda que puder nos dar, Hamesh! Valeu! Então, por dentro da Fera! Então... A tiazinha tá... Tá velha, mas... A gente continua! É... Temos o Delator aqui, que é a missão da Seers! Temos a missão dos Kells aqui, invadindo o Leilão! Ah... Reproduzindo potencial, a gente tem esse maluco aqui! Ele não gosta do DeadSec! E galera, acho que eu vou ficando por aqui, viu? Eu não vou jogar mais nada hoje, porque... No último episódio das aventuras do Detetive Bagley e seus companheiros humanos ocasionalmente úteis, descobrimos que tanto uma magnata da tecnologia quanto um mercador da guerra tinham planos secretos para se aproveitar do sofrimento humano e matar milhares! Por essa ninguém esperava, hein? Falando dos principais suspeitos, a venda de escravos da Mary Kelly deve estar prestes a acontecer e, além disso, acabamos de receber um pedido de ajuda de um café! Que estranho! Será que caiu o Wi-Fi deles? Isso é relevante, Bagley? Sim, obviamente tem algo estranho, mas eu sabia que teria que incluir alguma piadinha ou você perderia o foco! Marquei as duas pistas no seu Optic! Ok... Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pro próximo vídeo, é verdade! Vou deixar pra próxima, então, galera! Espero que vocês tenham curtido esse episódio, vou ficando por aqui! Um abração pra todo mundo! E até a próxima! Falou, fui!